A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como o Pai ao redor de Sua mesa, revelando Seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e a guarda no Seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós.